Música Uma arte que trouxe vários troféus para Moçambique, carregou o nome do país além fronteiras e deixa seus praticantes bastante emocionados. É um conjunto de emoção de todas as partes que estão envolvidas para o meu crescimento. Eleva a autoestima e contribui para o bem-estar. O Tancsodú tem como objetivo principal a saúde, a personalidade e, obviamente, a defesa pessoal. Tancsodú, uma modalidade de artes marciais coreana praticada em Moçambique. Os praticantes consideram-na uma ferramenta necessária para todo o ser humano. A arte marcial não é só marginalização, socos, pontapés. É uma ferramenta muito boa para todo o ser humano, para toda a sociedade. Mestre Alex Gouli, da Associação Moçambicana de Tancsodú, considera que este é um desporto inclusivo que pode ser praticado por surdos. Música Para pessoas surdas, ou seja, cegas, tudo é possível. Não há nenhuma coisa impossível. Daí que, de facto, o Tancsodú sai do contexto de desporto. O Tancsodú, além de ser uma arte marcial recomendada pelos médicos, facilita a inserção de cidadão em qualquer ambiente social. Música Ser intelectual, ter uma responsabilidade, ter respeito e obediência, saber como se inserir em qualquer ambiente. Só a parte de ser uma atividade física, que é recomendada por médicos, por todo tipo de sociedade, ajuda a fortalecer a saúde. Música Moçambique já arrecadou 14 títulos internacionais nesta competição, sendo 5 de ouro. Música Moçambique já arrecadou 14 títulos internacionais nesta competição, e, de facto, o Tancsodú sai do contexto de desporto. Música Moçambique já arrecadou 14 títulos internacionais nesta competição, e, de facto, o Tancsodú sai do contexto de desporto.